Oi, pessoal! Aqui é o Mickey Mouse e hoje eu vou sair pelas ruas pra zular à vontade. Você não vai ver o vagabundo aí, velho. É perigoso. O cara aqui no tranca-casa é a coisa mais perigosa que a pessoa pode fazer, velho. Calma, cachorro. Calma, calma. O cachorro ficou estressado. A gente tem que andar bem atento, porque a cidade de São Paulo tá cheia de bosta no chão, tá certo? Isso aí, inclusive, é uma coisa que eu pretendo melhorar daqui pra frente. É limpar todas as bostas da cidade. No caso, acabar com os comunistas que estão aí por aí, tá ok? Olha, companheiro, eu vou dar um tempinho pra você ir um pouquinho mais longe. Vai um pouquinho mais pra lá. Isso. Pode ir, pode ir. Isso. Aí, pessoal, agora eu tô fazendo uma bela caminhada. É o Cooper mantendo minha forma, a física inteira. Não precisa me filmar, não, minha filha. Essa aí é da patrona. Vou dar um tempinho pra você um pouquinho mais pra trás. Que ela tá andando de costas, fazendo muauca. É essa aí, é essa aí. Eu adoro caminhar na fenda do biquíni, Patrick. Tá sendo um vídeo emocionante. Buzz, estamos na rua, Buzz. As pessoas estão olhando. Tá constrangedor. Buzz vai tirar do Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Ela tem dificuldade ao infinito e além. Olha, pra que você foi mostrar minhas leis gigantescas? Você não pensa no que você faz, não é mesmo? Rapaz, quase tive uma queda aqui, rapaz. Próxima vez que tu filmar pra baixo, rapaz. Ela vai cantar. E agora, diretamente da caminhada do Fausto, meu. O Super Tony Ramos. Epa, epa. Muito obrigado, Fausto. É um prazer andar aqui com você. Olha, eu queria aproveitar esse momento aqui e dizer que... Essa é uma das filmagens mais emocionantes que eu já fiz na minha vida. E meu nome é Nathione. Eu não sou bandido. Ah, Catarina! É difícil, né? Tá complicado, né, minha filha? É, para de comentar a dificuldade da moça. Ela quase tocou a campainha agora. É verdade. Aqui nas sóstas, percebe que quando tem o irmão do Jorel, na sequência vem o seu Edson e depois vem eu. Mas... Eu já tô cansado de tanto caminhar. Eu não aguento mais. Eu preciso tomar uma duff. Excelente! Excelente! Você é um bruxo, Harry. Temos a mesma voz? Temos sim! O nome é Eduardo. Agora está ficando longe demais, mas não vou parar. É, pessoal. Acho que já foi o suficiente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve... Para, pode parar, pode parar. Se inscreve no canal. Ativa o sino da notificação. Coloca nos comentários o que você quer que eu faça. Você viu o que o rapaz pediu no começo do vídeo? Eu fiz. E me segue no meu Instagram. Esse vídeo é um oferecimento de Big Man. É o Big Man, a loja dos homens grandes. Agora eu quero ver voltar. Vai, batata! 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 Vai, batata!